Oi pessoal, tudo bem com vocês? Links aqui novamente. Seguinte, completando o minoss... Eita. Completando a missãozinho do passe, do Tesca, do level 1 até o level 3, com 3 pessoas aqui junto comigo. E essa é uma dixinha que eu vou dar pra vocês, pra vocês tentarem fazer também pra completarem a missão do passe bem rapidinho. Não só do Tesca, mas também do pódio também. Eu não tinha nem lembrado disso, mas o pódio também é a mesma coisa. Enfim, a gente tá aqui com o senhor... Baby. Baby, baby, do Birulei. Baby, desculpa. Logo em seguida temos o... Bess, eu mesmo. Depois no final a gente tem o... Sou eu, Yax. Famoso Yax. Ó, seguinte, o Paranauê é a gente cair free-for-all em salas diferentes e a gente fazer de propósito a missão, tá ligado? E a missão do Tesca é jogar pra baixo com uma Neutral Seag. E só que tem um detalhe, o personagem precisa estar com o stun quando ele leva KO, tá ligado? Cinco, quatro, três, dois, um, bora. Ai que nervoso. Encontrei, eu encontrei. Encontrei. Ai meu Deus. Aí ó. Eu caí com o Yax, eu caí com o Yax. Pô, aqui já dá pra fazer alguma coisa, já. Vai, vai. E Yax? Pô, eu acho que esse carinha quer fazer também, deixa ele fazer aqui, pô. Não, mas eu tenho que fazer alguém. Let's go, let's go. Aí. Nossa senhora. Nossa senhora. Boa. É até meio triste ver isso, velho. Na moral, essa sig. Amassei, mano. Meu zero de dano com menos dezenove aqui. Caraca, Yax é muito bom, viu? O meu também. E de novo, rapaz. Ô, Beste, qual que é o teu nick no jogo? Beste. Ah, mano, que fiofou, velho. Ih, o cara quitou também, velho. Ele quitou? Ô, let's go. Os dois são bot, os dois são bot. Ih, tá chamando os caras de bot, Yax? Peraí, vou te dar um daninho. Estorcerão minhas falas aqui. Ah, agora acho que tu fez no mínimo uns 15. Nossa, acho que tu fez. Deu exatamente 15, Yax. Fez metade agora, né? Basicamente. É, dá level 1, né? É, eu já puxou a linha. Dá level 1. Peraí que tem no fundo, bro. Meu Deus. Ah, eu caí com o Beste, caí com o Beste. Aí, ó. Sério? Eu caí junto aqui. Aham. Qual é o teu nome aqui? Ah, eu não caí com ninguém. O carinha que tá escrito aqui. O carinha que eu caí contra tá escrito ajuda na missão. O que tu achou desse passe aí, Yax? Cara, de começo eu não tava curtindo muito. Só que, mano, depois eu comecei a curtir real. Eu comecei a gostar. Cara, eu acho que... Putz, sabe o que eu não sei direito? Eu acho que é tipo o... Eu acho que... Eeeh, nice. Nice. Eu acho que tipo a estética tá bem no ponto, tá ligado? Eu acho que isso me deu um tchanzinho. E eu gostei da cor. Eu gostei... Eu achei legal o pódio. O mapa eu achei... Pô, 10 de 10 o mapa, velho. Nossa, o mapa tá muito lindo. E a animação do mapa tá tipo muito boa também, velho. Muito boa. Eu não vi o mapa. Nossa, recomendo. Nossa, esse mapa é calma. É, tipo, acho que esse mapa... Deixa eu falar pra vocês. Outro dia... Eu entrei aqui na Nascal do Servidor, né? Eu falei tipo, vou fazer um vídeo igual eu fiz num outro servidor. Pra gravar, tá ligado? Aí no final eu falo com o pessoal, tipo... Ah, vocês querem aparecer no vídeo, tá? Mano, aconteceu muita coisa legal, tá ligado? Nossa, parada bizarra. Entrou o pai de um cara pra jogar do nada, tá ligado? Uaita. E mano... Caraca, mano. Aí tem um cara. No final, não gravou a minha voz, velho. Mentira. Velho, nossa, eu fiquei muito triste. Cara, nas próximas vezes tem que fazer um double check aí, mano. Não, eu fiz. Eu fiz. Eu sempre faço. Porque já aconteceu isso comigo. Só que eu acho que tipo, eu alterei o negócio lá. Só que eu acho que ele não mudou. Simplesmente não mudou, tá ligado? Porque eu falei tipo, ó, a minha voz precisa estar nessa faixa e nessa faixa. Só que quando... Tipo, aí eu mudei a faixa, né? Pra aparecer na faixa que eu precisava que aparecesse. Aí quando eu fui ver na edição, cadê a minha voz? Não é possível, cara. Que merda. Nossa, mano. Eu fiquei muito triste, muito triste. Vocês não tem noção. Porque tipo, foi divertido pra caramba, tá ligado? 3, 2, 1, bora. Meu não foi. Ai, foi. Que susto. Eu achei que tinha... Não, pera. Eu tô de frente, não. Eu esqueci de selecionar o Teros. Começou, meu. Meu Deus. Ah, não. Ah, eu achei agora. Eu caí com ninguém. Eu caí de novo. Oh, o que é esse FIFORAL aí botando... É o rating, tá ligado? Então, cara. Não tá entendendo isso aí. Olha lá, o tiebreaker. Já acabou aí, né? Tá, tá no... Confio. Ah, tem active input na orb. Uh, level 2 de coisa. Let's go. Cargo e Aksa. Cara, não tem como, velho. Depois que eu saí logo, eu consegui fazer a missão, velho. É, mano. Depois que Aksa ia embora, adeus. Outra coisa. A sig da Yumiko. Continuando aqui no mod de buff. Sabe dar um sig de hammer da Yumiko? Ela solta 3 bolinhas, né? Então, ela não solta 3. Ela solta umas 20. Só que pra, tipo, pra todos os lados, tá ligado? Ah, pra todos os lados e elas vão muito longe. Muito longe. É muito bom. Ai, meu Deus. Puta vida. A gente tem que cair junto, Aksa. Cair junto, retinho. Que daí eu acho que dá... Aí se tu der um pulo, a Neutroncic pega. Um, dois, seis, vai. Dá um pulo. Aí, ó. Técnicas, técnicas. Nossa, contou... Eu dei 7 kills e contou 4. Tá, E Aksa, você vai sair? Vou ter que abandonar vocês aí, rapazes. Tá bom. Beijo, meu lindo. Perdoem. Obrigado por ter participado aí, tá? Tchau, tchau. Beleza. Tamo junto. Até mais. Falou. E agora? E agora? Achou. Achou aqui também? Ai, vai, vai, vai. Não! Não! Ah, achou. Não foi. Achei, achei. Achei também. Beste? Beste? Não! Ai, meu fô, mano. Vamos tentar fazer o que Aksa falou? No servidor... De mudar de servidor? Pra colocar no servidor do Japão lá? Meu achou, meu achou, meu achou. Meu achou também. Meu achou, meu achou também. Ai, meu pai. Ai, eu quero com isso. Ai, eu quero com o Beste que forjado. Eu quero com forjada. Mano, eu vou morrer. Vocês estão gostando de fazer o mesmo que eu não? Aí, Lictor. Cara, mas... Esse pai era melhor com ele, porque Bote é muito zoado, velho. Nice, 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 nice. Contou 11. Tá, tá, Mac. Ai, eu não sou. Achei. Ih, eu achei. Ai, eu encontrei. Ai, eu caí com o Beste. É, eu caí com o Forjado. Pera, quem que é tu, Baby? Eu quero com o Forjado. Bora quitar ou vai tentar? E é isso que vocês acham? É porque eu acho que tem mais chance da gente cair junto. Vamos quitar? É, vamos quitar. Vamos, vamos, então. É que o Lynx... Aêêêê! Bora sentar de novo. Estou cogitando voltar pro nosso server. É, vamos, vamos, vamos voltar. Vamos, vamos, vamos voltar. Vamos, vamos, vamos. Só com o quê? E daí tu vai no experimental. Você caiu o Beste e o Baby junto, não? Ei, olha só. O Farve é diamante. Esse negócio de Hello Hate aí tá ficando cada vez mais verdade, hein? Não é possível. Puta vida. Não! Aí! Deu! Uh, fizemos... Ó, viu assim? Assim vai. Ai, caiu com o Forjado. Amém. Foi 10, foi 10. Vai cair nós três juntos ainda. Achei, achei também. Achei. Achei. Aêê, caí, mô. Finalmente. Meu caramba. Eu e o Forjado, será? Não, caiu eu e o Forjado só. Não, 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 não. Não é possível. Não, não, não é possível. Mentira. Ok, acabou. Meu Deus. Tim Fogo. Volta rápido, rápido, rápido. Falou. Ah, e esse? Eu nem lembro o que aconteceu, velho. Fiz 10 skills. Eu não acompanhei a vida. Eu fiz 8. Eu tô achando que eu vou lá no chat procurar um diamante, velho. Não é possível. Você só cai com o Forjado, claro. Então, até agora, eu só caí com o Forjado e com o Yaksa. Eu só caí com vocês dois porque a gente tava no Japão. Eu já caí uma vez, no outro. A gente caiu? Sim. Ah, não achei ninguém. Encontrei. Finalmente. Mano, é a primeira vez que o cara me pegou o Rank, velho. É, Rank não. Pegou o Tipo. Hã? Naquele, é... Qual que tá no modo lá de futebol? Futebol. Futebral. É, futebral. Bom dia. Bom dia, meu jovem. Como é que você tá? Eu tô tranquilo de você, velho. Tipo, putz, você chegou bem no finalzinho porque falta literalmente só um. E só pra avisar, muda pro servidor do Japão. Que daí você tá lá. Ué, vocês estão no servidor do Japão? Não. Não? Quase que eu mudei. Amorou. Você era o servidor do Japão? A gente saiu, tem meia hora do servidor do Japão, mano. Ah, não. Como é que você tá falando aí? Vou buscar mais torrada. Ah, não, velho. Na moral, velho. Ah, não, velho. Sério, é isso? Oh, caiu com Oni. Caiu com Oni. Oni, é tu, Oni? É tu? Aí. Mano, eu falei, velho. Só cai com um dia, velho. Bom, pronto, né? Vamos conseguir. Aí, nice. Completamos. É isso aí. Vamos ver se deu, gente. Vamos ver se deu. Eu trouxe o que sobe até o infinito. Aê, deu. Boa. Conseguimos. Muito obrigado. Vamos entrar numa sala pra jogar, vai. Já é um fiforal com a gente. Daí, então, a gente foi testar algumas cores. E tem umas que são muito legais. E a gente foi jogar. Só que como eu tô com muito trabalho pra fazer e conteúdo pra trazer pra vocês, eu vou deixar a gameplay aqui sem edição, só com musiquinha, beleza? Pra quem quiser assistir. Mas caso você tenha gostado do vídeo até aqui, considera se inscrever, beleza? Eu vou agradecer muito. Um grande beijo e tchau, tchau. E muito obrigado a todo mundo que aceitou pra participar do vídeo, beleza? É nóis. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não esquece que tem um canal secundário também, tá? É nóis. Let's go. Ó, Altex, Altex. Peraí, peraí, peraí. Uh, ó, que foda. Nossa. Não esquece do vídeo. Tá muito foda. Tá muito bom, vai cagar, mano. Olha isso, olha isso. Nossa. 10 de 10, velho. Tá muito da hora. Essa é a original? Não, velho. A original, ei. Nossa, tá muito bonito. Olha, olha isso, mano. Na cor, olha que foda. Virou um saiyajin, velho. Mano, muito bom. Bem que um cara me falou assim. Um cara, né, vou revelar quem. Tô bem. Olha. Assim, é... Toda skin épica tem fogo. Sim, todas elas tem um tipo de parada assim. Só que essa daqui é fumaça, na real, né? É mais fumaça. Não abre pro amigo? Que amigo? Ah, tá. É. O Enzo é um amigo meu. Pera, é que a gente tem 5. Ué, ele não tá na calma, né? Eu tô confuso. Tem alguém faltando. É que ele não tá na calma, deixa eu chamar ele aqui. Ele só queria do discurso. Mas é que tem 5 pessoas na calma, então tá faltando alguém, hein? Sim, tá faltando alguém. Quem é que tá faltando? Eu falei aqui pra ele. O Enzo não tá na calma. Aê, a minha net caiu, rapaziada. Eu fui mal. É, entra aí, baby. O Enzo tem que entrar em outra calma, o Enzo. 15, 79, 4, 3. Mano, essa skin é muito boa. Vai se ferrar, velho. Tá muito lindo. Ô, ô, gente, eu fiz o corpo aqui, o Beto. Ah, vai cagar. Mano, olha isso. Olha isso. Meu Deus. Tá, quem que é? Hambuig. Hambuig é tu, baby? É, ele mesmo. Nossa, não, você não foi. Eu vou com o bicho que tava no passe. Nossa, velho, que skin foda, mano. Esse dedinho do Rick aí, mano. Quem que tá no passe? O Reatório tá no passe. Nossa, velho, skin boa. Vai cagar, velho. 10 de 10, mano. Vocês curtiram esse skin? Não, eu queria aquele skin lá do... Eu tô querendo pegar o passe. Ah, tem os outros... Tem os outros levels também, eu tinha esquecido. Isso aqui é faio. Mano, o primeiro level do Tesca parece o... Tá ligado? Como eu posso explicar? Aquele óculos de nada, tá ligado? De natação. É o Bart. Ah, não tem a Black pro Tesca. É... Eu esqueci o nome. É o óculos de mergulho. É, não parece? Eu acho legalzinha a original, na cor original. Não, mas eu acho que é pra ser isso mesmo. Ele usa uma touca... E um bagulho. Tá bom, bora. Tá ligado. O que? É a pistolazinha só pra agregar o conteúdo? Só pra terminar, só pra terminar. Beleza. Ah, eu vou ter que ir com o Mardex mais lindo, então, né? Pra poder ser chamativo. Ué. Eu tenho que ir com um... É, um muito chamativo. Ah, essa skin é linda. Nossa, eu uso ela nessa cor. Eu sei, por isso que eu coloquei. Mas eu não uso essa coisa. Tá. É. Eu gosto de deixar ela padrão. Eu tinha falado pra ele entrar na call F1 pra poder ser puxado. Ah, e ele não entrou? Peraí, gente. Peraí, peraí, peraí. Muito barulho, gente. Muito barulho. Mete... Vai, vai, vai. Coloca carrinho, carrinho. Ai, ai, deve tomar a lócolix. Vem cá. Lá, cá. Calma, fi. Calma. Calma, calma, calma. Vambora, vambora. Let's go, let's go. Tá, ele não vai vir. Eu tô esperando. Eu podia me usar aqui pra 10. Ele tá parado agora. Ah, ele tá parado. Ele deve estar vendo a tua mensagem, não sei. Vou bater? Vou bater? Não sei. Oh, é. Será que... Coloca na fogueirinha. Ai. Ai. Como roubar o lugar de alguém no taunt? Ele tá falando que não tinha espaço. É só a nossa última fiforal da vida aqui. Peraí, gente. Eu tenho que sobreviver no mínimo, né? Pô, tem que dar um showcasezinho da skin, né? Final. Ai, final. Que isso? Minha nossa. Au. Caraca. Ai, ai, ai. Não, cara. Eu tenho que matar o meu espai. Mas que eu te amo. É obrigação. Obrigação. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus. Tá tomando do mapa. Que isso? Imagina, eu chegar aqui se eu acalpar. Eu disse assim, eu matei o Lynx. É, louco, vou ter meu laral. Que horror. Preso no dia seguinte. Triste. Você é louco? Era brincadeira, uma hora. Era brincadeira. Eu nem vi que era tu. Ué. Lynx, tá descreendo do... 2,4 cento. Não entendi nada. Qual o segredo do Rael? Segredo do Rael? Não sei. Eu não sou 2,5... 500, 2,6 cento. Mas, é... Acho que 2,3 cento já é Rael. Acho que 2,3 cento não. Ah, mas como que pega 2,3 cento? Qual pra mim? Ah, ganhando, né? Jogando com paciência. Ganhando. É a melhor dica de todas. O negócio... O negócio é jogar com paciência. Lynx, eu peguei de novo. Lynx, agora passa... Caraca, vocês falam tudo em cima do outro. Vão cagar, mano. Claro que eu vou. Lynx, mas agora a pergunta seria bom. Passa a fórmula pra ganhar vídeo no YouTube. Pra ganhar o quê? A fórmula. Viu no YouTube. O que que tem o vídeo no YouTube? Ah, segurou. Não tô entendendo nada. É Viu. Viu, viu. Ah, faz... Faz vídeo de... Meu Deus. Calma, gente. Eu quero carcar. Eu quero carcar o trilinho. De Brohala 2. Isso, mata ele pra mim. Peixe. E... Sai. Nua? Não! Sai. Lynx, main, battle, boots? Isso que eu tô vendo. Vazou. Calma, lenda, viva. Vazou Lynx, main, volkov. Viva o Battle Boots. Eita. Oh, o que é isso? Tá ficando focada, hein? Aí, eu tô vivo. Não, não tô, não. Vou morrer. Acabou. Acabou pra mim. Ô, Lynx, eu peguei esse tamanho de diamante de Queen Eye. Tem problema? Óbvio que não. Bom, se a sua mãe não te bateu, eu acho que tá tudo bem. Mas não vai não falar o que, velho. Precisa esperar a frente, sei lá. Acabou. Ah, achei que tu tava com dois estoques. Também achei. Mas é isso, gente. Obrigado por todo mundo aí que ajudou, tá? Obrigado aí também, Onimax, que chegou no final e a última partida foi com ele, basicamente. Foi contigo, né? Foi. Foi, foi, foi. Onimax, de próprio, hein? E é isso. Dei um tchauzinho aí pro vídeo. Tchau. Falou, galera. Falou, rapaziadinha. O que que tu falou? Falou. Tchau, tchau. Valeu.